Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! Eu sou o Pietro, e até hoje eu quero mandar um abraço pra uma galerinha, pai, sabia? Ah é? Galerinha? É duas crianças. Ah, duas crianças? É isso aí! Um deles é o Luiz Gustavos. Uh, é isso aí! O Luiz Gustavos é o filho da Luciana Saad, filha do Jair, lá de Belém do Pará, Pietro. Diz que adora você! Diz que adora assistir teus vídeos, quer ter o fã número um. Um beijo, um abraço no fundo do seu coração! É isso aí! Luiz, olha, beijão pra você. Obrigado, Luciana, Jair aí, que mandaram um recado pra nós. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês tenham aí um final de ano topzera em um 2022 mais top ainda, né Pietro? É! É isso aí! Também nós queremos mandar um abração para o William Barcarolo. Ele é o filho do Magrelo. Nós só sabemos o Magrelo por causa do canal MR Magrelo. Galera, vai lá no canal dele, ó. MR Magrelo. É canal de joguinho. Vai lá e vocês vão ver que ele ensina vocês como jogar, beleza? Pietro, um abraço e um beijo pro William. É um abraço e um beijo no fundo do seu coração, William. Isso, William Barcarolo. Magrelo, tudo de bom pra você. Nós não sabemos o seu nome, mas vamos chamar pelo nome do canal. Tudo de bom pro William também. Tudo de bom. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um final de 2021 topzera e um 2022 melhor ainda, né Pietro? É! Isso aí, gente. Se chegou ao nosso canal, não deixa de se inscrever, né Pietro? Deixar aquele like porva! Porva também. Deixa o like também, aquele like porva pra avaliar nosso vídeo. Também aperte o sininho das notificações pra receber nossos vídeos, né Pietro? Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã. Gente, faça igual o Magrelo, faça igual a Luciana Saad, que foi lá, deixou nos comentários do nosso vídeo, um comentário pra nós mandar um recadão. Nós queremos mandar um recado pra você. Vai lá e escreve o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, onde vocês moram, de onde vocês estão falando, que a gente vai mandar um recado topzera, beleza? Também vai lá no meu Facebook, Instagram e TikTok, que tá aqui na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Tá tudo aqui na descrição dos vídeos, os links pra vocês lá e acompanhar a gente, beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora contar o vídeo. Mais uma vez, o senhor tá aprontando, não é? É porque eu quero fazer. O que você quer fazer? Colocar essa capa e a capa do motor. Colocar no brinco, né? Você quer colocar, mas não dá certo, cara. É. Será que não dá? É, não dá certo, hein? Mais uma vez, o senhor tá aprontando, não é? É porque eu quero fazer. O que você quer fazer? Colocar essa capa e a capa do motor. Colocar no brinco, né? Você quer colocar, mas não dá certo, cara. É. Será que não dá? É, não dá certo, hein? É, porque não dá. Sabe por quê, galerinha? Não dá pra colocar os parafusos do ventilador. Eita. A gente tem que fazer uma gambiarra. Tem que fazer uma gambiarra? Sabe, Pietro, quem pediu pra você fazer esse tipo de gambiarra? O quê? O Heitor, lá de Goiânia, de Aparecida de Goiânia. Ele entrou nos nossos comentários e falou assim, ó. Fala pro Pietro colocar as capinhas do Mundial no Britânia Turbo, pra ver se dá certo. Quer tentar? Vou tentar. Então, vamos tentar. Aí, Pietro, ó. Agora tá preso. Só que tem que cortar o excesso agora. Tem que tirar o excesso, né? É, mas daí pra tirar vai ser uma briga, hein? Por quê? Porque daí como que a gente vai tirar? Ué, cortando legal, é. Só você vai cortar. Aí, agora a gente coloca a capinha do motor aqui atrás, Pietrinha, ó. Uou, uou, uou. Olha só. Olha, galerinha. Olha isso. Entendeu? Agora a gente vai pôr essa parte aqui, ó. Só falta uma essa que tá no Mundial aqui, né? Né, Pietro? Só falta aquelas do Mundial. Só falta. Depois, ó. Já tá aparecendo um ventilador já, ó. Olha só, Pietro. De verdade, né? Britânia Turbo tá se transformando num ventilador. Tá saindo aquela carcaça feia que era. E aí E aí Amém. Amém. Último. Tá encaixando? Tá. Nossa. Precisa de um elevador daquele carro para erguer o ventilador para você entrar embaixo, porque... Como ficou, Pietro? Ficou. Aí, galerinha, esse é um ventilador Britânia Turbo. Britânia Turbo. Eu vou... Britânia Turbo misturado com um minjal na cabeça. É. Só dói para fazer essas gambiarras, né, Pietro? Essa mistura. Liga aí para ver se funciona. Aí, ó. Olha lá. Show de bola, Pietro. Ô. Ô. Olha aí. Ô, não levantou a cabeça. Não levantou? Não. Ah, eu acho que é a hélice, né, Pietro? Não, é a capinha. Será que a capinha deixa pesado, né? A capinha é a hélice. Agora ele não anda aí, ó. Lembra que você... Ele andava? Ele saía correndo no chão? Ele ficava assim. É, agora não anda mais. Ele não fica para nada, porque é muito peso. Ah, tem peso para segurar a estrutura, né, Pietro? Olha. Olha ele voando ali. É, o que você vai destruir está lá atrás, ó. Eu também vou fazer uma coisa agora. O que você vai fazer? Aí, galerinha, ó. Olha lá. Isso aí é... É o que o Pietro está pronto aqui em casa. Ele monta e desmonta os ventiladores. Daí ele não consegue. Ele pede para eu ajudar. Olha lá. Agora já montou a hélice lá, ó. Só arruma aqui, velho. Já. Olha lá. Isso aí. Show de bola. Isso aí. Até nós arrumar aquele mundial lá, Pietro, para colocar todas as peças dele. Você vai fazer muita gambiarra com essas peças, né? É. Eita, Pietro. Olha aí, galera, ó. Show de bola, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha os dois aí, ó. Os dois girando. Isso aí. Mundial e britânia misturada mundial. É isso aí. Há um pedido do Heitor, né, Pietro? É. Olha o pedido. A pedido do Heitor. A gente vai treinar essa gambiarra que ele pediu. É isso aí. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Terminamos a gambiarra. A pedido do Heitor. É. A pedido do Heitor. Ficou top. Ficou bonito mesmo. Ó. O ventilador britânia misturado com o Mundial. Ó. Ficou show de bola. Ó. Eu vou mostrar. Olha, lembra da coisa daquela época? Show de bola. Só no preço que ele aguenta. É. É. É isso aí. É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo, Pietro. Tô vazando. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.